Vascaína do Serra Se inscreve no canal que é pra ele continuar crescendo no Youtube Graças ao teu apoio A força que vocês sempre dão aqui Beleza? Vou falar da minha parceira 1xbet É patrocinadora do canal Vascaína do Serra Vocês já repararam uma coisa? Eu sou um dos poucos canais que não só faz propaganda pra uma bet Mas que mostra as entradas E aqui eu consumo Então eu mostro o que eu faço E a galera pode perceber se a gente está ganhando dinheiro ou não Se é papo furado ou não Então eu estou sempre trazendo aqui as entradas E na maioria das vezes a gente acerta Graças a um estudo que eu faço Acompanho os jogos E aí costuma dar certo o trade aqui Beleza? Pra amanhã eu tenho uma dica de dois favoritos O Celtic encara o Kilmarnock lá na Escócia Às 11 horas da manhã Vitória do Celtic E o RB Leipzig Encara o Bochum Bochum é freguês do RB Leipzig Na vitória do RB Leipzig Deu uma odd aí de quase uns 60 O link tá aqui, ó Primeiro comentário fixado Clicou Vai abrir a janelinha Faz o cadastro lá O código promocional do Serrado Primeiro depósito O PIC que você fizer No valor de até 1.200 reais Eles dobram e bônus pra você usar Na OXBET Que é parceira do canal Vascaína do Serrado em 2023 Bom, vou começar com notícias Do São Paulo, né? De olho no rival Que já tinha três desfalques titulares pra partida de amanhã Que era o Beraldo, o Calério e o Rafinha Tem alguns jogadores no departamento médico Já há algum tempo Um deles é o zagueiro Arboleda Tem outros, Galopo e outros jogadores Mas tiveram uma baixa no último treino O jogador Gabriel Neves Ele sentiu um trauma na coxa direita E nem vai viajar pro Rio de Janeiro Ele tá fora Nem tá relacionado pra essa partida É mais uma baixa Um jogador que costuma entrar no time Não é titular Mas costuma entrar no time do Dorival A surpresa pra o Vascaína Não, pra o São Paulino É um jogador relacionado Que não vinha sendo relacionado Muito se falava Se até que ele deveria sair de São Paulo É o Alexandre Pato O Alexandre Pato Que não foi relacionado nos jogos decisivos do São Paulo Não tá jogando com o time Foi relacionado E vai viajar pro Rio de Janeiro Pode encarar o Vasco A última vez que eu vi o São Paulo Com o Alexandre Pato Aqui em Brasília Foi aquela que o Pato fez uns três Acho que fez três gols O Red Trick E o jogador do Vasco Que é o... Agora é o Riasco Errou quatro gols na cara Ele e o Rogério de Senna E tem tempo isso, né? Levei meu soco que era São Paulino Não queria ir E foi Ficou rindo da minha cara Mas tá aí A última vez que eu vi O Alexandre Pato Jogando pelo São Paulo Contra o Vasco Não foi um dia muito legal Aqui em Brasília Bom Agora eu vou falar do Vasco E pra desespero do torcedor vascaíno Parece que o Pumita Vai ser mantido no time titular É isso A única alteração do time Que perdeu pro São Paulo Vai ser a entrada do zagueiro Marco No lugar do Medel Suspenso por causa do cartão Mas o time é absolutamente O mesmo E me preocupa o Pumita de lateral A gente sabe da fragilidade Nesse setor Vamos ver como é que vai ser Com o Marco fazendo a cobertura Ao invés de ser o Medel Me preocupa Me preocupa pra caramba Mas tem um jogador fraquíssimo Pra fazer essa função Então tá aí A provável escalação É isso então O Léo Jardim Pumita O Michael Com o Léo Pelé E o Piton Zé Gabriel Praxedes Paulinho E o Marlon Gomes Peque E verrete A mesma Exatamente A mesma escalação Do jogo Contra o Santos O que você achou Pumita Tem que ser titular Não Dá pra botar o Bambu Não O Gabriel Dias Tá voltando de lesão Bota ele Estamos lascados de lateral Pra finalizar esse vídeo Eu vou falar de nove jogadores Que estão tendo seu contrato Vencendo Agora em dezembro Né E pra mim Desses nove jogadores Só dois Tem a possibilidade real De ficar pra temporada 2024 É lógico Que tem muita coisa Pra contextualizar Por exemplo Ficar na primeira divisão Cair pra segunda divisão Tudo isso vai influenciar Né Então Os nove jogadores O primeiro é o Meia Praxedes 21 anos Emprestado pelo Bragantino E aí Eu acho que o que vai pegar É a questão do dinheiro Porque ele chegou E assumiu a titularidade No meio de campo Do time do técnico Ramon Dias Se eu não me engano O Ramon Dias também Tem um contrato Vencendo no final do ano Nem ele a certeza De ficar Aí O Meia Praxedes Tem 21 anos E O Vasco Tem a possibilidade De comprar o jogador Tem a prioridade Na compra Mas o valor É 26 milhões E 70% Do Meia Só se o Vasco Tiver A 777 Tiver Um negócio encaminhado Mas acho difícil Rolar um negócio Aí Pra ficar O Praxedes Por causa da questão Financeira Bom Dois Também emprestado Goleiro Ivan Goleiro Ivan Que foi pouco utilizado Na temporada Três jogos Apenas Tinha uma meta Pra ser cumprida Seria 30 jogos Se ele fizesse 30 jogos Aí o Vasco Teria a obrigação De contratar o jogador E deixar o cara No estaleiro Uma covardia Que fizeram com o Ivan E ele deve sair No final do ano O Sebastián Ferreira É o terceiro Veio a pedido Do técnico Ramon Dias Um atacante Que não fez gol ainda Não mostrou Um bom futebol Se for pra avaliar Uma avaliação Do torcedor De pessoas de fora Da comissão técnica Não é pra ficar Agora Tem que ver Com relação A comissão técnica Porque ele foi um pedido Do técnico Ramon Dias Então deve confiar No jogador Tanto que ele entra Sempre nas partidas O quarto é o Bambu Emprestado pelo Nisse Não revelaram aí O valor Do passo fixado dele Porque ele vem Com a possibilidade De compra É outro jogador Questionado E que não deve ficar No Vasco O quinto É o Paulo Henrique Que foi contratado Pelo Atlético Mineiro Nem jogou no Galo E nem E pouco jogou no Vasco Jogou cinco partidas No Vasco Deve estar voltando Para o Atlético Mineiro No final do empréstimo Esse com certeza Não fica O Michael Que era a quarta opção No Santos E virou a segunda opção No Vasco Joga amanhã Inclusive É um jogador Que acabou agradando Esse eu acho Que deve ter o contrato Renovado Até porque tem Uma cláusula De renovação Não sei se é a cláusula De renovação automática Se ele cumprir Algumas metas Acho que a meta Deve ser ficar Na primeira divisão Se ficar Ele deve ficar no Vasco Então tá aí o Michael Segunda opção Já foi promovido Agora para ser o Michael Segunda opção O sétimo É o Alex Teixeira Chegou com festa Com popa Reencontro com a sua casa Que saiu daqui moleque Com a torcida Mas não deu certo Por isso que eu fico falando Que a gente tem que parar De ficar se agarrando A jogadores Que passaram pelo Vasco Souza Alex Teixeira Alan Kardec Foi Foi A gente tem que viver Novos ares Novos jogadores Que estão vivendo Um bom momento agora E não que Um dia renderam Então tá aí O Alex Teixeira É outro Que deve sair No final do ano O oitavo É o Zé Gabriel O Zé Gabriel Que estava encostado No Vasco Com a chegada Do Ramon E o recuo Do Medel Para jogar de zagueiro Ele acabou Encaixando no time E ficou Hoje é titulado Ramon Dias E um jogador Que tem um contrato Vencendo o dia 31 de dezembro Deve ter o seu Contrato Renovado E para finalizar Um jogador Que pouco jogou Por causa de lesão É o lateral Gabriel Dias Esse também Não deve ficar A não ser que Assuma a lateral Agora na reta final Do Campeonato Brasileiro E arrebente até o final Ajudando a manter O Vasco Na primeira divisão Aí pode ser Que ele fique aí Para compor um elenco Mas Se não for Dentro dessa Nessa perspectiva Acho difícil Ele ficar também Dos nove jogadores Dois com possibilidades De ficar então O Michael E o Zé Gabriel Qual que é a sua opinião Fica ninguém Manda todo mundo embora Vai contratar jogador De verdade Vamos pensar Em coisas maiores Ou não Jogadores aí Que servem para compor Um elenco Acabaram sendo úteis Tem que ficar Deixe seu comentário Curte o canal Que é importante Para ele ser indicado No Youtube Desejar um fim De semana abençoado Que amanhã A gente não passa De noite De cabeça Que a gente consiga Essa vitória importante Grande abraço E com Deus E saudações Vascaí E saudações E saudações E saudações E saudações